Olá, espectador! Mais uma vez estamos iniciando o nosso programa Intervim em Saúde pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Amaury Prieto. Ele tem título de especialista pela Associação Médica Brasileira em Epidemiologia, Medicina do Tráfico e Medicina do Trabalho. É atual presidente da Associação dos Médicos do Trabalho de Mato Grosso do Sul. É um prazer a Amaury ter aqui em nosso programa e falarmos um pouquinho sobre uma especialidade um pouquinho diferente do que a gente costuma ver, que é a Medicina do Trabalho. É uma especialidade que vem crescendo nos últimos anos, né Amaury? Temos um crescimento acentuado em função das dificuldades que sempre existiram na área, no relacionamento entre o empregador e o empregado, a fiscalização do Ministério do Trabalho, apesar de no momento não estar sendo tão efetiva, né, mas é um indutor do crescimento da especialidade. E o adoecimento relacionado ao trabalho que também é bastante frequente em nosso país. Todos os tipos de trabalho, tem doenças específicas para calma de uma delas, Amaury? Como é? Boa parte das ocupações são capazes de produzir adoecimento específico. Entendi. Então, a título de exemplo, você pega o trabalhador da área de frigorífico, principalmente no manuseio de pequenos animais, abatedouro de frango, existe uma tendência muito grande a apresentar quadros de doenças osteomusculares, isso que a gente chama aí de Ler-Dort, né, existe com bastante frequência. Outras ocupações, vamos citar a ocupação de telemarketing, é uma ocupação que predispõe com bastante frequência a transtornos psíquicos, quadros depressivos. Então, a medicina do trabalho, ela também tem uma atuação muito preventiva nas patologias, é isso? A obrigação da medicina do trabalho é ser preventiva. Preventiva. É sua grande atuação, na verdade. O foco tem que ser na prevenção. Entendi. E o mestre do trabalho, ele sempre atende o paciente, ou ele fica só pela empresa? Como é que funciona isso? Onde atua o mestre do trabalho? A função principal da medicina do trabalho, do médico do trabalho, é elaborar, identificar riscos de adoecimento, elaborar programas de prevenção e zelar pela saúde do trabalhador desde o momento da admissão, até quando ele se desliga da empresa, né, tentando fazer o que melhor for para aquele trabalhador, no sentido de que ele entre saudável na empresa e quando sair, sai saudável da empresa. Então, na verdade, ele também tem um segmento. Ele entra, faz o admissional e depois ele tem outras avaliações durante o segmento do trabalho dele? Como é que é? Sim, existem os exames que nós chamamos de periódicos, né, cuja exigência temporal é em conformidade com o risco que ele está exposto. Então, se é um trabalhador exposto a riscos considerados preocupantes, A área de enfermagem, por exemplo, o trabalhador de hospital está sujeito a riscos biológicos e tal, tem que ter um segmento obrigatoriamente anual. Outras atividades de menor risco, atividade administrativa, mesmo dentro de um hospital, aí segue a legislação geral que estabelece que trabalhadores menores de 18 anos e maiores de 45 anos têm que ter uma avaliação anual. Entendi. Entre esses dois extremos, os de 18 a 45, não havendo um risco importante, os segmentos periódicos são bianuais. Entendi. E o que é aquela sigla PCMSO? O que é isso? Isto é, literalmente, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É um documento exigido por uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, a NR7, que estabelece que todas as empresas, a partir de um número de colaboradores, têm que ter este programa. Este programa é objeto de fiscalização do Ministério do Trabalho. Entendi. E, como o nome diz, é um programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, ele tem que identificar os riscos a que aquela população de trabalhadores está exposta e estabelecer ali os cuidados que serão necessários para manter saudável essa população. E como é visto essa especialidade, o médico do trabalho, em relação, por exemplo, às empresas? A empresa olha com bons olhos, ela segue a orientação de vocês sempre. Como é essa relação, Maurício? Ela não é... Porque você vai defender o trabalhador, certo? Exato. E isso gera ônus, porque você tem os gastos de um médico, você tem o programa que você tem que fazer, um documento que não é barato, você tem uma série de legislações para você poder cumprir. E como funciona? Como é que vocês entram nessa relação, sabe? Ministério do Trabalho, Medicina, Empresa, o Empregado? Doutora, nós temos empresas e empresas. Ah, como sempre. Aquelas que se preocupam, de fato, que entendem que o seu maior patrimônio é o seu trabalhador, que é dali que vem o seu sucesso ou não, são mais fáceis. São empresas que estão... cumprem a lei, porque há que se cumprir, mas que têm, de fato, uma preocupação em zelar pela saúde dos seus colaboradores. Existem também os maus empregadores, aqueles que estão interessados na produtividade, sem esse foco em zelar pela saúde. Entendi. Depende da empresa. Se ela é destas primeiras que nós falamos, que tem critérios éticos, critérios de governança saudável, a relação é excelente. E, assim, nesses anos todos de trabalho que você já tem, você vê que isso vai mudando? Já está mudando? Você vê empresas que vão entendendo qual é o sentido do acompanhamento do empregado, tem que ser adequado de uma forma tranquila? Ou não? Você ainda vê muita resistência. O que você vê? Ainda existe. Infelizmente, ainda existe muita resistência, porque, como você disse anteriormente, são programas onerosos, porque não é apenas ter o médico, ter o PCMS-TO. O programa, o PCMS-TO, estabelece, vamos pegar um motorista de ônibus, ele tem que fazer, além dos exames clínicos, ele tem que fazer exame de audiometria, que é para o controle da audição, e outros mais, é de bom tom que um motorista de ônibus, pelo menos no exame admissional, faça um eletroencefalograma. Certo, mas não pode convulsionar, porque senão é riscado. É de bom tom que ele faça uma radiografia de coluna. Trabalhar sentado, vai ter problema com o tom médico. Então, é preciso saber se ele não tem nenhuma contraindicação para o desempenho daquela função. E isso custa caro. Então, há empresas que fazem isto tendo a consciência de que é bom para todos fazer isto, é bom para a empresa, é bom para o trabalhador e para os usuários do seu serviço, e há outras que fazem apenas e tão somente para cumprir com a legislação, e aí o relacionamento não é tão amigável. E todas as áreas de trabalho, tem sua linha de cuidado específica? Sim, sim. Você tem, o foco é o risco, é o que o trabalhador está exposto. E a linha de cuidados vem andando junto com isso. Então, se é um ambiente estressante, você tem que ter cuidados de prevenção na área de psicologia, de psiquiatria, de amparar, que com certeza o estresse pode levar ao adoecimento. E quais são as áreas de maior preocupação dentro do nosso estado? As áreas de trabalho mais preocupantes? Nós somos pouco industrializados, a nossa indústria é mais ligada à agroindústria, aqui o que preocupa mais nesse sentido são os frigoríficos, os abatedouros, e entre eles o que expõe com maior intensidade o abatedouro de frango, que implica numa série de movimentos repetitivos e movimentos pequenos, a pessoa beneficiar um peito de frango para exportação, é uma coisa que só quem assiste a linha de produção que vê o quanto que aquilo pode ser causador de doenças. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Por exemplo, esse trabalhador que trabalha nessas câmeras frias, que ele trabalha no gelado lá, ele tem um tempo menor de trabalho, tem um intervalo maior? Como é que funciona? Tem a adaptação com a carga horária dele? A gente tem a ideia de, chamamos de equipamento de proteção individual, então se ele vai trabalhar dentro de uma câmara frigorífica, ele tem que ter a roupa adequada para minorar aquela exposição. Então ele usando a roupa adequada, ele aguenta o trabalho normal, de 40 horas, 44 horas. Exatamente de um trabalhador que trabalha em uma caldeira de uma siderúrgica. Aí não, aí existe toda uma metodologia para estabelecer que ele vai, por exemplo, trabalhar 30 minutos e ficar 45 minutos numa sala com ar-condicionado, tendo a sua disposição, reposição de líquidos, suco. Que nem, por exemplo, quem trabalha com raio-x também, tem uma carga horária diminuída, uma série de controles, né? Exatamente. Mas assim, você falou da preocupação em frigoríficos, mas ele não é o mais frequente. Quais são as áreas mais frequentes de acometimento, de adoecimento do trabalhador? A área de frigoríficos é uma área importante em termos de desenvolvimento de Lerdorch. Aqui em nosso estado não podemos nos esquecer da parte de agrotóxicos, né? Cuso controle, a gente sabe que não se consegue ter eficiência ainda, né? De controle de exposição, apesar da legislação obrigar até retorno de vasilhames e tal. Mas o fato é que a gente tem bastante adoecimento pelo uso de agrotóxicos sem a proteção adequada. E a construção civil? Tem muito acidente? Como é que é? Tem, tem. Lamentavelmente tem um número de acidentes ainda bastante considerável. As grandes empresas, essas aí que constroem prédios, já têm um cuidado de prevenção mais adequado. O problema maior são as pequenas empresas, os micro-construtores que não têm condição de ofertar cuidados de segurança. E por ser uma atividade de menor porte ali, a autoconfiança até do próprio trabalhador da área. Não, comigo isso não acontece. Nunca caí no telhado? Nunca caí. Nunca nada. Olha, adorei. Foi muito escarecedor sobre a medicina do trabalho, que é uma especialidade que a gente conhece pouco, né? Eu tenho que ser sincera com você que não só eu, mas assim, acho que boa parte do nosso público, porque a gente escuta assim, mas pra que é que eu vou passar com o mestre do trabalho? Pra que é que eu vou usar esse material? Isso é quente, isso incomoda, mas tudo tem seu motivo, né, Maria? A gente, assim, como a medicina é preventiva cada vez mais, é importante orientar as pessoas. Muito obrigada pela sua presença. A propósito, no ano que vem, no período de 8 a 11 de agosto, nós teremos um encontro, um seminário regional. Ah, que bom. Vamos nos reunir aqui, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal, vai ser aqui em Campo Grande. Ah, que bom. Um seminário centro-oeste de medicina do trabalho. Legal. Espero contar com a sua presença. Sempre. Fique descansado. Muito obrigada. E você, espectador, mande a sua opinião, a sua sugestão de tema que quer ouvir, mandando e-mail para amms.eventostv.net. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto